...a expulsão daqui, mas é uma bandeira americana que não estava achada, obviamente, né? A bandeira achada, que era a bandeira do município do Rio de Janeiro e do Brasil, que foram achados. Globo é o caralho! Globo é o caralho! Vai tomar no cu! Bom, uma agressão verbal para dizer o mínimo e agora mais uma vez a imagem feita de cima, uma imagem feita de helicóptero, sim, do alto de um prédio, você vê aí o...